A CIDADE NO BRASIL Me A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL NUCES Lúcida O PROST Leva o Ricardinho Agora o Raique Volteja Para colocar a ordem na casa Leva o PROST 3 UNEX IMPES Contra 2 E ele abre o RAB tudo bem marcado Luke leva o coiote um belo single do Luke vamos lá mais uma vez acompanhando aqui o Nexin e aí eu voltei jogando de estar eu voltei de candidato a melhor G3 e melhor jogador e já levou o primeiro e o próximo levou o Luke A meia equipe pegou um pouquinho no retorno, vantagem next in 3 contra 1 e corta o bomba A bomba foi plantada, a equipe alfa venceu 2 a 0 next in pra fim do WNN O WNN levou o maluco do next in Troca de tiro, melhor que o WNN O WNN O WNN O WNN Só temos o Luke e o Ricardo Liga Agora só temos o Luke O Wolf O WNN O primeiro Tem que ir agora Há maluco do WNN E tem que ir agora E o Mark Certainly Suspense unsere Super a equipe bravo venceu 2 a 1 como é que o WML leva o ponto aí ficou meio complicado 4 jogadores vamos ver como que o WML se comporta agora né vamos a câmera do WML o Rony Life levou o Ricardinho o Hyde levou o Frost o Lucas levou o ultimo 3 a 1 net simples para cima do WML a câmera do Coyote o Rony Life levou o High Yellow a bomba foi plantada 3 contra 4 contra 3 e o Rony Life levou o Rony Life 3 contra 2, 1 contra 1 1 contra 1 1 contra 2 3 revois ou igual a 1 contra 1 agora o que pode acontecer é que para não correr o risco de perder mas a gente tem que apenas não deixar o WNA que é o plant Trata de tiro e FG vai ser Raid Voltage Devolve Raid Voltage na pistola Vantagem WML 4 contra 3 Raid Voltage, Ricardinho morto O Netsk Impacto não pode deixar de plantar bomba Se deixar, a disputa pode ir para 3x3 e o que vai contar conta aí é o feio Eu já vou plantar bomba, 3x3 e vence o Netsk Impacto Por causa do bomb Vantagem do Netsk Impacto ganha pelo bomb 2 bombas a mais WML apenas 1 Então é isso ai pessoal, foi um grande jogo Valeu a todos e até mais